Renato Meirelles, sempre com a gente aqui no Band News Station, e hoje o Renato vai falar sobre um levantamento que mostra a situação do trabalho no Brasil, em especial com o crescimento do trabalho informal. Renato, bom dia pra você. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes do Band News Station. Esse levantamento foi realizado pela LCA Consultores e mostra que, de 2014 pra cá, nós temos em números absolutos, mesmo num cenário de crescimento da população brasileira, 2,8 milhões de trabalhadores com carteira assinada a menos do que tínhamos em 2014. Na prática, o que a gente está dizendo? Que o número de trabalhadores informais cresceu. Trabalhadores que ou empreendem ou trabalham sem carteira assinada. A gente tem visto aí, já conversamos aqui algumas vezes, que parte desses trabalhadores até optam por não ter um trabalho com carteira assinada na medida em que não conseguem ganhar mais do que um salário mínimo dentro da formalidade. Mas o que a gente vê na prática é um processo crescente em que os trabalhadores brasileiros têm menos direitos do que tinham antes na média. E, sem dúvida nenhuma, esse será um dos grandes debates para o futuro da economia brasileira. Existe espaço para uma mudança no jeito dos brasileiros trabalharem? Ainda vale o modelo de CLT da era Vargas? Isso vale no século XXI? Mas também um outro aspecto. Esse trabalhador está efetivamente menos protegido com relação, por exemplo, à sua aposentadoria ou as garantias que tem caso haja um acidente de trabalho ou mesmo ao auxílio maternidade, a licença maternidade que é garantida por lei? Essa e outras discussões, sem dúvida nenhuma, estarão muito presentes aí na discussão eleitoral que nós teremos esse ano. Sem dúvida. Renato, e claro que, assim, essa informalidade ou os empregos com qualidade menor, eles não agradam nem aos trabalhadores, obviamente. Os empresários dizem que é muito difícil contratar dentro dessas regulamentações existentes hoje, mas também eles não gostariam de estar contribuindo para esse cenário. Mas a gente tem um outro ponto, Renato, que é o seguinte, que são grandes empresas que estão lucrando com mão de obra e que são empresas ligadas à tecnologia, que usam, por exemplo, entregadores por aplicativo e não registram essas pessoas. Recentemente o Instituto Locomotiva fez um levantamento que mostra que boa parte da população não aprova esse tipo de tratamento das grandes empresas, dessas empresas de tecnologia, com esses trabalhadores, né? Cara, eu estou muito à vontade para falar desse assunto, porque nós temos dois estudos do locomotivo que abordam os dois lados da questão. Então a gente tem esse estudo que você acabou de citar, em que mostra que a maior parcela da população tem restrições e uma percepção negativa com relação a esse modelo de contratação. E, do outro lado, nós também entrevistamos esses entregadores, Carla. E esses entregadores falam o seguinte, olha, é óbvio que eu gostaria que tivesse regulamentação, e eles querem regulamentação, mas que efetivamente sobra mais no final do mês, no bolso deles. Eles ganham mais trabalhando como entregador de aplicativo do que se ele trabalhasse, por exemplo, entregando pizza com carteira assinada numa pizzaria. Então as duas questões são verdades. É verdade que é um trabalho que hoje tem menos garantias, e também é verdade que foi graças a esse trabalho que eles conseguiram sustentar a sua família em especial durante a pandemia. Imagina que num outro estudo que o Locomotiva fez, mostrou que mais de dois terços desses trabalhadores não voltariam a trabalhar por carteira assinada. Olha só. É a discussão também da pejotização, né? Essa realidade também é da tal da pejotização, transformação do trabalhador de carteira assinada por PJ, né, pessoa jurídica. É, PJ e através do instrumento da MEI, inclusive. Eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, tá, Carla? Como o diretor do instituto que fez os dois estudos que abordam a questão por dois ângulos diferentes, eu tenho total condições de afirmar que o buraco é muito mais embaixo. A questão não é se, olha, é possível ter um modelo que não passe pela CLT ou não. O mundo, inclusive na visão dos próprios entregadores, ele é menos binário do que nós gostaríamos de enxergar. A discussão é muito mais qual é o novo modelo de regulamentação do que se só é possível ter esse trabalho pelo modelo tradicional de CLT, o que poderia também viabilizar uma série de serviços como nós enxergamos hoje. Eu não estou fazendo juízo de valor nenhum sobre isso, tá? É só com o olhar de quem foi enxergar a opinião pública pelos dois campos, o campo de quem entrega e o campo de como a opinião pública como um todo. A população enxerga esse tema. Dá para afirmar, sem medo de errar, que o buraco é muito mais embaixo do que a gente imaginaria. É, e não sei se tem uma receita tão clara, né? Você pode pegar modelos de outros países, mas também a contestação desses modelos por trabalhadores. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma discussão gigantesca agora de motoristas de aplicativo que querem se sindicalizar, por exemplo, né? E tem um processo contrário em outros lugares. Enfim, não me parece algo tão simples assim de ah, o Brasil está fazendo errado, né? Aquela coisa que normalmente a gente pensa. Não sei se é tão preto no branco assim, ou se tem um cinza aí que ainda muita gente vai discutir. O fato é, como bem disse o Renato, há uma insatisfação em diferentes setores. E isso é evidente quando a gente pega esses números todos, mostrando, em especial, o pessoal se virando do jeito que dá para se virar. Ainda mais durante a pandemia, né, Renato? Quando a oferta de emprego tal, do emprego formal, desabou, né? O Barão, vamos voltar um pouco ao passado e lembrar em outras crises nossas. Esse cara que, em momentos de crise que não arranjava emprego, o que que crescia? Os vendedores de porta a porta. Vendedores de produtos de beleza, vendedores de perfumes, vendedores de tupperware, de enciclopédias, de comida. Então era mais ou menos o seguinte, aumentava a crise econômica, crescia o número de vendedores. A economia melhorava, caía o número de vendedores. Foi mais ou menos isso que aconteceu durante essa última crise econômica, essa última crise econômica que veio de 2014 para cá e que se intensificou aí com a pandemia. Acontece que esse modelo de remuneração, para um cara que trabalha oito horas por dia com entrega, ele ganha o dobro do que ele ganharia com carteira assinada. É verdade, ele não tem férias, é verdade, ele não tem proteção se ele sofreu um acidente, por exemplo, mas o fato é que ele tem o dobro para gastar no supermercado. Então será que essa comparação binária é justa? Ou eventualmente nós poderíamos pensar em como uma regulamentação garante com que esse cara não possa ser excluído de uma plataforma? Ou garante que ele tenha acesso ao micro seguro de acidentes pessoais, por exemplo? Ou ao modelo, ao se transformar em MEI, a um modelo, sim, de aposentadoria? Existem saídas aí muito mais criativas e talvez um pouco mais complexas do que simplesmente entrar numa discussão se o modelo do Vargas, do início do século passado, é o modelo que ainda serve em meados do século XXI. Tudo evolui, né? Tudo evolui, as coisas mudam. Muita gente participando, viu, Renato, por aqui, tem uma situação como essa que você descreveu, o Elton de São José dos Campos. Trabalho como Uber faz quatro anos, ganho muito mais do que se fosse CLT ou em algum outro trabalho, porém, eu trabalho 13 horas por dia, sem nenhum amparo, em caso de acidente, férias, descanso semanal remunerado não tem, então ele coloca essas duas realidades que você também colocou aí na balança e para a gente refletir sobre elas, né? E aí eu chamo também o ouvinte da Band News FM justamente para trazer opinião. Sua opinião, o que você acha? Você preferiria ter a segurança de um regime como o CLT, né? Recebendo férias, décimo terceiro e tudo mais, com um salário menor ou um salário maior sem esse tipo de segurança? Pode mandar mensagem para cá e participa e a gente depois compartilha, tá, Renato? Essas mensagens todas. Com prazer, eu estou ansioso aí para ver a resposta dos ouvintes da Band News. Muito bem. Renato, na próxima semana a gente volta a conversar nesse mesmo horário. Um grande abraço para você. Até a próxima. Um abração, Barão. Um beijão, Carla. Bem-vinda de volta. Valeu. Um abraço para todos os... Um abraço para todos os ouvintes da Band News. Até a próxima. Um abraço para todos os... Um abraço para todos os... Um abraço para todos os...